Ave Maria, graça e a pena Meditações Marianas Maria, filha do Pai Graça e a pena Seria possível imaginar que o Pai Celestial teria uma filha mais encantadora que Tu, amada Virgem Maria. Uma filha que extasia tanto o Seu Pai que Ele lhe confia o que é mais precioso, Seu Filho amado. Não, não pode existir ninguém que se iguale a Ti. Tu és a escolhida do Senhor. Somente Deus, o Santo, conhece toda a Tua beleza com a qual Ele mesmo Te adornou. E Ele sabe com quanta ternura e alegria Tu enchestes o Seu coração, ao ver-Te no esplendor de Sua graça. Tota Pulcra Tu és toda formosa, ó filha do Pai. Em Ti resplandece sem mancha a beleza do primeiro dia. Quando Deus nos criou a Sua imagem. E Tu, a mais formosa e pura dentre as mulheres, entregas todo o Teu coração ao Pai Eterno, indivisivelmente e com uma confiança sem limites. E Ele, que te ama tanto, faz com que Teus louvores ressoem por toda a terra, pois todas as gerações Te chamarão de bendita. Tota Pulcra Tu és toda formosa E esta Tua beleza vem da presença de Deus em Ti, que Te permeia completamente. A pureza da Tua alma busca servir apenas ao Pai Celestial. É esta pureza que Te leva a dizer sim, fia-te, conduzindo-Te assim pelos caminhos que o Pai previu para Ti. Assim Te convertes em esplendor da glória de Deus, que brilha em Ti. Tu, Virgem amada, não tens necessidade de enfeites ou joias visíveis. Tuas virtudes Te enfeitam como pedras preciosas e refletem a bondade de Deus. Sabes, filha muito amada do Pai, nós nos alegramos Contigo pela Tua eleição. A alegria de Deus por Tua causa e Tua alegria por causa Dele é também nossa alegria. Teu esplendor também é derramado sobre nós, pois Tu és uma filha da raça humana, és uma de nós. Também destes o Teu sim à vontade do Pai, como nossa representante, e certamente nos ajudarás a dizer o nosso sim e a viver para a alegria de Deus. Tu és um modelo para tantas pessoas e elas se consagraram a Ti, a fim de servir a Deus melhor e para despertar em si mesmas o amor filial pelo Pai Celestial. Sabes, Virgem muito amada, sempre Te procuro nas mulheres e quando Te encontro nelas, sinto algo do encanto que deve preencher nosso Pai quando olha para Ti. E vejo como as mulheres, sob Tua influência amorosa, podem se tornar cada vez mais parecidas Contigo. Hoje, Virgem muito amada, nos preparamos na igreja para a festa de Tua Assunção ao Céu. Sabemos que, a partir daí, intercedes por nós e nosso Pai sempre escuta a Tua oração. Inúmeras vezes os fiéis repetem no Santo Rosário a saudação que o anjo em Nazarete dirigiu e lembram-se daquela hora em que Tu disseste sim à vontade do Teu Pai Celestial. Nunca poderemos agradecer-te o suficiente pelo Teu Fiat, pois foi a ponte que Deus escolheu para enviar Seu Filho ao mundo. O que mais poderíamos dizer? Tota Pulcra, Tu és toda formosa, ó Filha do Pai. Tu, a obra-prima de Seu amor. Tota Pulcra, Tu és toda formosa, ó Filha do Pai Celestial. Amém.